Olá, criadores e criaturas, eu sou o Zé Andradinho, caipira do Brasil, estamos aqui na nossa marcenaria Curva de Rio, cuidando dos nossos abraços de madeira, é isso mesmo, um dessa aqui pode ir pra sua casa, pode, pode sim, né, é isso mesmo, tem muita chancha, pra ganhar um dessa aqui, basta você escutar nós na rádio, Super 95 FM, né, de cor ou Adelso, você não tem um aplicativo aí, baixa o aplicativo, o nosso programa é das sete às oito e meia da manhã, de segunda a sexta, viu, é isso mesmo, né, toda sexta-feira tem surteio de brinde, né, e tem quatro abraços de madeira, dois, três, quatro abraços de madeira, vai variar de semana pra semana, né, e também você que segue nós no YouTube, também tem chancha, tem chancha, muita chancha, né, quer ganhar um abraço de madeira dessa, ó, chega no último, tábua de corte de luxo, é, isso mesmo, deixa um comentário aí no vídeo, né, né, se tiver tipo, você dá aquela likeada, se tiver mais tipo ainda, dá uma escrivinhada, né, deixa sua inscrição aí, que vai facilitar mais, pra ajudar a nós a dar aquele app, né, no nosso canal, e vai fazer nós chegar num milhão mais de gelo, tá bom, criador? Mas não vamos falar das, das, nós, dos nossos abraços de madeira, nossa, tava de corte, criador, eu vou te contar pra você aí, fica bonito, mas isso aqui dá um trabalho danado, e caba com as ferramentas, né, caba pro que, Zadraguinho? Essas partes amarelas, você tá vendo aqui? Essa madeira, aqui pra nós ter uma dificuldade medonha pra nós achar madeira colorida, né, nós temos aqui a roxo, né, que é o roxinho, né, seco, seco, né, não trabalhar com madeira moiada, úmida, não, né, verde, não, não pode, não, não importa, porque se vai colar isso aqui, fazer uma chataria de madeira moiada, verde, né, ela vai abrir depois, ela vai movimentar, quando ela diz o outro, vai trabalhar e vai edificar, tá bom, então tem que dar sequinho, feio, sequinho, né, então nós temos roxinho seco, temos jatubá aqui na beirada, né, na beirada, temos essas amarelinhas aqui, é, é, garapa, e a marronzinha aqui, é IP, né, duro pra dedéu, né, mas no vídeo de hoje, o que eu tô querendo falar é sobre isso, né, aqui ó, isso aqui é um pedaço de caiba, isso aqui pra nós, muita gente conhece ele como garapa, né, que é essa tal dessa madeirinha amarela aqui, que tá aqui no meio, né, tem muita gente lá em madeireira meia, fala que não é garapa, é uma outra madeira parecida com a garapa, mas que estraga muito mais do que a garapa, que estraga as máquinas deles lá também, né, que as trabalham com máquina nova. Aí eu já tinha pensado, cá com meus botões, eu já tinha pensado numa ideia há uns tempos atrás, né, será que não tinha tipo de nós fazer um desengrosso que não usasse lâmina, que não usasse faca, nem lixa, porque eu já fiz um desengrosso aqui numa vez, na caseão, né, pensando nesse trem, nessas madeiras chujas, né, que corria e estraga os nossos desengrosso, as nossas lâmina, e eu fiz ali com lixa, eu tô indo pra lá porque ela tá ali, o eixo tá ali, ó, tá no turno, né, eu te mostrado depois. E eu fiz, funcionou, beleza, né, não é a mesma coisa de lâmina, né, você faz o serviço de desengrosso, acerta e tal, mas você não vence põe a lixa, né, porque nós trabalhamos lá com a lixa dessa, de pano, tem essa que é de papel, tem uma outra que é de pano, né, mais resistente, isso de acordo de marca pra marca vai variar o tipo de, né, de lixa e a qualidade dessa também, forte vez você tinha que tá dando pra ganhar as lixas lá. Eu pensei, será que não tinha um jeito? Eu até fiquei pensando com meus botões, não, não precisa, né, pra aproveitar uma madeira dessa e tal e coisa, estrudi, entrando aí pra ver nos vídeos aí na internet, inclusive do nosso amigo Cláudio Fernandes, que eu quero mandar um abração pra ele, que eu sou fã mais dele, inscrito e fã do Cláudio Fernandes. Cláudio, um abração pra você, viu? E mais um lote de gente tem aí, falando, é, fazendo demonstração, né, dos produtos da cupins de aço. Ei, Zé Douradinho, eu sei fazer propaganda, né, que a carma não é propaganda não, não, eu queria só entender o que que era esses cupins de aço, que eu não sabia o que era, e fiquei igual a você, né, que você tá aí com o pé atrás, você peraí, isso aí é propaganda, né, como diz a Maria Rosa, amigo da minha mãe, ó, um tempão, tudo que eu falava pra ela que ela não acreditava, ela fala assim, ó, isso é propaganda pura, desci, não, não, não. E eu fiquei que nem a Maria Rosa, né, já que o Carlos Fernandes falasse, é, mas da cupins de aço, que a cupins de aço é aquilo, que arrebenta com a madeira, tudo que como a madeira, que a ideia é, 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 joguinho, né, então. Eu fiquei que nem a Maria Rosa, ó, propaganda pura, né, isso foi um tempão, Já tem mais de ano Estrudia Estrudia um pouco O meu amigo Raimes Mendes No entorno de Brasília Sobradinho Virou meu amigo lá na Esconhecida Foi lá em casa e tal Depois ele passou uma mensagem para mim Eu passei o seu contato Para o Cleber Cupins de Aço Porque ele estava recrutando Para fazer a divulgação Dos produtos dele Tá bom Mas ali O caboclo dono da empresa Que entrou em contato comigo E me explicou Se você quiser eu mando material para você Para você fazer a divulgação Para você conhecer E eu já conheci no vídeo Do Cláudio O caboclo prometeu que ia mandar um negócio Para mim E aquele que eu fiz Esse dia para trás Essa caixinha Chegou para mim Fiz o desembalamento da caixa Da mercadoria De mostração E fiz de mostração Fiz um trabalho com ela E realmente o trem Quando você vai falar em cupins de aço Em Cleber Cupins de aço Você tira o chapéu Porque o caboclo merece o nosso respeito E esse material é coisa séria É coisa de verdade mesmo E o que eu quero chegar No desengrosso Você não está falando de desengrosso É isso que eu estou falando para você Esse caboclo Além dele me mandar esse material Confiar na minha pessoa E eu falo assim O Zé E antes de eu falar nada O Zé Eu não sei se você conhece Como é que é o negócio Que não funciona Mas eu fiz para o Cláudio Fernandes Falei para ele Que se eu tiver uma ideia E eu tenho um lote de muita coisa De disco De coisa Esse aqui cogumelo E mais umas outras coisas Se você tiver na ideia Alguma ferramenta Que você queira Que nós faz para você Para você trabalhar Para desenvolver O seu tipo de serviço Que você faz aí Passa a ideia para mim Que nós vamos estudar aqui Já fiz isso para o Cláudio Fernandes Lá um lote de vez O Cláudio Deu a ideia das ferramentas Que eu precisava E eu fiz para ele E eu vi no canal Do Cláudio Fernandes Fui passei a ideia Nesse caso O que eu estou pensando O Clébio Eu estou precisando De fazer um desengrosso Já fiz um de lixo Funcionou Mas não aguenta Ele falou Zé Dá para fazer isso Não vai fazer para você Vamos fazer isso Você faz aí Aí o que eu Estou pensando agora Já fiz o outro meu De madeira De madeira Eu estou pensando Fazer um negócio Mais interessante Usar o nosso próprio Desengrosso Desse mió Desse terribilidade Desmiózinho Que já está pronto Que tem os rolos Para puxar a madeira Para segurar De uma banda E da outra Do disco Que corta E fazer esse disco O que ele vai fazer Para mim Esse disco Esse cano É um tubo Um tubo Nessa medida Mais ou menos Nessa medida A medida do eixo Da lâmina Ali Do desengrosso Coberto com isso aqui Os 30 centímetros Falei para ele É mole É mole Para nós fazer isso Vamos fazer para você Então o que eu estou passando A ideia é essa Que tem tipo De você fazer isso O meu não está pronto ainda Não ficou pronto Talvez na hora Que ele mandar o material Para mim Eu ainda vou delatar Um tiquinho Para me montar Mas o que eu quero Nesse vídeo de hoje É isso É te contar Que uma simples ideia Pode resolver um problema Muito grande Que é aparentemente Sério Na nossa maçonaria Quantas vezes Que nós já precisamos De uma peça Aqui Isso aqui é uma ideia Do Toninho Arteirinho Que eu vi No canal dele Que ele fez lá Torneou uma madeira No dormo Lá torneou uma madeira Depois reveste com a lixa Com a lixa Cortada desse tipo Tem até no nosso canal Como é que você faz isso Eu mostrei Como é que faz No nosso canal Como é que faz isso Cola essa lixa Aqui no rolinho Olha só a madeira cortada E depois vem com a lixa Cola aqui E é para você fazer Escavação Em colher de madeira Colher de pau Esses treinos Para fazer Funcionou Que é uma beleza Mas você não vê Você está cortando lixa Fazer para isso Vai o Kleber Faz isso aqui Que faz o mesmo efeito Nisso aqui Numa facilidade medonha E que gasta Quatro, cinco anos Para acabar Vai estragar Então ele fez Por exemplo Vai Kleber Então vamos fazer Um desengrosso Nesses tipos E vamos Vamos fazer Ele aceitou a minha ideia Tua puta Que vai fazer para nós Agora a ideia Essa ideia Eu não estou vendendo Não Estou te oferecendo Ela de graça Eu sei que está Trabalhando aí Você tem mais coragem Que eu Mas Né Mais disponibilidade De tempo E E Às vezes De din-din Para fazer Esse tema Mais de gelo Que tal Você fazer isso aí Nós podemos fazer Para botar No desengrosso Mesmo Tirar as lâminas E botar isso aqui Naquele eixo Né Para fazer essa adaptação Que essa ideia Subiu hoje Surgiu hoje Gurinha mesmo Aqui que eu estava Gravando o vídeo E também No nosso Que eu estava pensando Fazer um eixo Separado Para depois Fazer o negócio Nós precisamos de tudo Vamos aproveitar Juntar um com o outro Nós tira a lâmina Daquele ali Aproveita aquele eixo E o Claudio O Kleber Lá Vai fazer Saber fazer isso Uma peça já Para vestir Para acompanhar Lá no desengrosso E o trem vai Nós vai ter um desengrosso De Fagulha de vidro Não é nem de lâmina Nem de lixa Fagulha de vidro De vidro não Zé Draginho Ou diamante Essas outras coisas Não sei como Eu não sei como Eu chamo esse material E esse trem Vai ficar Vai comer Garapa Comer roxinho Comer o que O que vier Prego O que tiver na madeira Se te passar por aqui Vai comer tudo Sem estragar E vai durar Cinco anos Quatro a cinco anos Você achou da ideia É bobo Ou é muito maluquice Né O Kleber Já aceitou Esse desafio Né Kleber Agora que tal você fazer O Kleber É pra você Que tal você já fazer Nós já tinha conversado Uma outra medida Né Pra nós fazer aqui Que tal você fazer Aí já pegando Uma medida ali Do próprio desengrosso Né Do eixo próprio desengrosso Você mais os seus engenheiros E a sua turma aí E já fazer Esse Essa peça Pra vestir No eixo Lá da lâmina Lá Nós compra você a peça Põe no nosso desengrosso E nós vai ter a ferramenta Pra trabalhar cinco anos Quatro, cinco anos Sem ter problema Resolvendo o problema Dos pregos Da madeira dura Né Que não vai ser galando Espero que você gostou Da ideia É maluca É doida Mas tem muita ideia Doida que funciona Tá bom Gratório Espero que você gostou Da ideia Que você já deu Aquela likeada no vídeo O Kleber Tô esperando a sua resposta Viu Gratório Tô te apertando Sem abraçar Né Como diz a história E fica aí Vamos continuar fazendo Nas nossas Enquanto não aparece Essa Essa Esse Projeto Não vai pra 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 Forma Né E volta Pra nós Já pronto Pra nós Botar No nosso desengrosso Vamos Vamos estragando as lâminas Ali Mas que não vai continuar Com os nossos Abrás de madeira Nós vai Né Com as nossas Tábuas bonitas Né Diferenciadas Nós vai Nós vai E você logo logo Pode receber a sua aí Não esquece Deixa um comentário aí No vídeo Assunta nós Se tiver tipo Na Super 95 FM Participa do nosso programa Manda aquele bilhete Pra nós E nós manda um alô Pra você Tá bom Gratório Até mais E naf E naf Nenense Adoradinho Caipira do Brasil Até E naf E naf E naf E naf